Olá, meus queridos humanos, bem-vindos para mais um vídeo. Inscreva-se, compartilhe e deixe seu like que isto ajuda o canal. No vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre um estudo recente sobre a detecção de água em uma das galáxias mais antigas conhecidas. A água é a terceira molécula mais abundante no universo, depois do hidrogênio molecular e do monóxido de carbono. Os astrônomos fizeram a detecção usando o ALMA, um potente radiotelescópio composto por 66 antenas de rádio localizado no norte do Chile, no deserto do Atacama. Cientistas que estudam o SPT-0311-58 descobriram H2O, junto com o monóxido de carbono, em uma galáxia localizada a cerca de 12,88 bilhões de anos-luz da Terra. SPT-0311-58 é composto por duas galáxias e foi visto pela primeira vez por cientistas do ALMA em 2017. A detecção dessas duas moléculas em grande quantidade sugere que o universo molecular estava se fortalecendo pouco depois que os elementos foram forjados nas estrelas primitivas. A nova pesquisa compreende o estudo mais detalhado do conteúdo de gás molecular de uma galáxia no início do universo até o momento, e a detecção mais distante de H2O em uma galáxia regular em formação de estrelas. Estudos anteriores de galáxias no universo local e inicial correlacionaram a emissão de água e a emissão de infravermelho distante da poeira. Segundo os pesquisadores, a poeira absorve a radiação ultravioleta das estrelas da galáxia e a reemitem na forma de fótons infravermelhos. Isso excita ainda mais as moléculas de água, dando origem à emissão de água que os cientistas são capazes de observar. Neste caso, ajudou os astrônomos a detectar a emissão de água nesta enorme galáxia. Essa correlação poderia ser usada para desenvolver a água como um indicador da formação de estrelas, que poderia então ser aplicada às galáxias em uma escala cosmológica. A alta resolução do ALMA permitiu aos astrônomos observações de gás molecular no par de galáxias conhecidas coletivamente como SPT 0311-58 e a detecção de moléculas de água e de monóxido de carbono na maior das duas galáxias. Esta é a galáxia mais massiva atualmente conhecida em Alto Redshift, ou seja, a época em que o universo ainda era muito jovem. Essa época ocorreu em um momento em que o universo tinha apenas 780 milhões de anos, cerca de 5% de sua idade atual e as primeiras estrelas e galáxias estavam nascendo. Os cientistas acreditam que as duas galáxias podem estar se fundindo e que sua rápida formação estelar não está apenas consumindo seu gás ou combustível de formação estelar, mas que pode eventualmente evoluir o par em galáxias massivas elípticas como as vistas no universo local. De acordo com os cientistas, ainda há muito o que aprender sobre o SPT 0311-58 e as galáxias do início do universo. Este estudo não só fornece respostas sobre onde e a que distância a água pode existir no universo, mas também deu origem a uma grande questão. Como tanto gás e poeira se juntaram para formar estrelas e galáxias tão cedo no universo? A resposta requer um estudo mais aprofundado dessas e de galáxias formadoras de estrelas semelhantes para obter uma melhor compreensão da formação e evolução estrutural do universo primitivo. Estudar as primeiras galáxias a se formarem no universo ajuda os cientistas a entender melhor o nascimento, o crescimento e a evolução do universo e de tudo nele, incluindo o sistema solar e a Terra. Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigada a todos e meu agradecimento especial aos apoiadores do canal. Seu apoio é muito importante. Inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos, deixe seu like e siga também nas redes sociais para mais conteúdo de astronomia e astronautica. Links na descrição. Beijos meus queridos humanos e até o próximo vídeo.